Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então pessoal, a Disney fez um fuzoeiro danado, um barulho danado pelo novo aplicativo, sua nova plataforma de stream, que é a Disney Plus. Mas simplesmente não explicou pra galera como que baixa, principalmente pra quem usa TV Box, né? Pelo meu último vídeo lá, tem muitos comentários da galera que não está conseguindo achar o aplicativo para TV Box. Eles tentam instalar na loja da Google Play Store e dá um erro. Então eu estarei deixando pra vocês aí o link de download na descrição do vídeo, você vai baixar lá no nosso site, tá? Não tem propaganda nem proteção de link, tá ok? Pode baixar o link, não é direto, pois é pelo Mediafire, ok? Esse link está disponível aí para Android apenas, tá pessoal? Apenas Android, tanto para o celular quanto para TV Box. Eu testei em 3 TV Box e funcionou perfeitamente. Na MXQ, TX9 comum, TX9 Pro. Foi essas 3 opções que eu testei, além aí de testar também um receptor da Atomic E1 e funcionou e abriu perfeitamente, como você pode olhar pelo vídeo. Para instalar diretamente na Smart TV, tanto na Samsung quanto na LG, é bem simples. Você vai procurar na sua loja de aplicativo da sua TV. No caso da LG, aqui já instalou automaticamente. Já estava instalado, como você pode ver. Se não estiver instalado automaticamente na sua, você pode procurar pela loja da sua TV também. Lembrando, lojas da LG e também da Samsung, tá bom? Então, é isso aí galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like. Se funcionou para você também, galera, coloque aí no comentário do YouTube aí, que vai ajudar demais outras pessoas. Se não funcionou na sua TV Box, você fala a marca dela aí, coloca no comentário também, que eu vou pesquisar aqui para você, tá ok? Valeu, tchau, benção e fui! Tchau, benção e fui! Preciso disso. Tchau, benção e fui! Tchau, benção e fui! Vamos lá. Vamos lá. Ok, prontinho. Vem no alvo. 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 Vem no alvo.